... ... ... Mariano, vamos lá daqui Eu tava revocado aqui, ó, o que falou passou Desculpa a imagem, tá aqui pro Santa Yaga Vamos ver se nós pegamos um tucundo aqui ou dá um shed pra piranha. Falei, falei que ele dá um shed pra piranha. Ah, se foi o prejuízo. Ah, não deu conta não, moço. É, doido. Aí, ó, nosso amigo abriu o fiche. Pegou um tucundo, um pininhozinho aqui. Aí, ó, isso aí é Paulinho Sport Fiche, viu? Vai pra onde? Paulinho Sport Fiche. Quase foi. Foi embora. Foi. Show, valeu, receiro. Tamo junto. Opa. Quase, quase. Depois fala que quebrou e não vira, né? Fala que quebrou e não vira, tá vendo? Quase virou. Vai, quase, quase, quase. Valeu. E aí, galera, o canal Paulinho Sport Fiche. Aqui, ó, saladinha temperada aqui, refrigerante. Ó, carninha raçando aqui. Nosso amigo abriu preparou, deu talento aí. Show. Nosso amigo Carlos. Já é? Beleza. Tá só comendo, mas... Tá aí, é nóis. Alguém tem que fazer esse papel, né? Tem que fazer, né? Comigo. Ó. Preparar o nosso almoço aqui, que... Vem estar uns peixes agora de tarde, né? Vai, vai sim. Até agora a Bru pegou um. Eu peguei sete. Eu não peguei nenhum. Agora vou falar, agora vou falar, agora vou falar com você. A única que falou a verdade foi o Paulinho. Agora vou falar agora com você. Vou falar com você agora. Sete? É a cor do mentiroso, hein? Sete é a cor do mentiroso, hein? É verdade, é verdade. Não é sete, não. É oito. É oito, ah, tá. Então, pessoal, ela vai descer aqui. Pra baixo já, já, que até nos peixes aqui. Olha na volta aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tamo junto. Bora. Aê, meu povo, do canal Paulinho Spot 6. Eu já vai motorizado aqui. Eu acima. Quem aguenta réu. Aí vai embora. Cara, já é pra ter dado uns ataques bons já, tá? O saltinho que nós subiu aqui, recrutar. É bom, só que você falou. É bom, hein? É bom, hein? Deixa eu ver se ela tá gravando, né? Deixa eu ver se ela tá com a fêmea. Tá gravando, será? Tava. Nossa, eu tô com o narézinha. Vem cá, garotinha. Vem cá, garotinha. A fêmea ou macho, né? Porque do jeito, isso aqui é a fêmea. Se tiver aí, vai ser o macho. Vem cá. Aê, garotinha, garotinha. Aê, garotinha. Aê, garotinha. Ó. Ó, uma relaxa. Ê, bebezinha. Olha aí galera, uma feminha de pinima, uma feminha de pinima, vai pra vida, vai, fechei. Olha aí galera, vai montar o coninho aqui. Olha aí.